Uma das ferramentas importantes para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 é a telemedicina. Ela foi regulamentada com a portaria 467 do Ministério da Saúde. E o que mudou? Antes, o que estava liberado era só a teleinterconsulta, que é a comunicação entre os profissionais de saúde. Agora, enquanto durar a epidemia, está autorizada a comunicação direta com o paciente para fazer consultas e diagnóstico. E qual vai ser a importância disso no enfrentamento da pandemia? É que os casos leves vão poder ser acompanhados sem sair de casa. Isso tem uma contribuição muito importante, porque você evita que pessoas infectadas vão desnecessariamente ao serviço de saúde, contaminem outros pacientes, apresentem até mesmo risco para os profissionais. E como que isso tem que ser conduzido? Na proposta de regulamentação anterior, você tinha que gravar as consultas. Não tem mais essa obrigatoriedade. O prontuário vai ser preenchido normalmente. Tem que informar a identificação do paciente, os dados clínicos, a conduta, a data, a hora que foi realizada, e a identificação do profissional que fez o atendimento, incluindo o número de inscrição no conselho profissional. Adicionalmente, tem que informar o que foi feito por telemedicina e qual foi a tecnologia utilizada. Tem algumas recomendações adicionais. É importante ter o contato não só do paciente, mas também dos familiares ou mesmo dos vizinhos, para não ter risco de perda de segmento. Tem que ter vários números de contato anotados. Também é importante deixar claro para o paciente que, em caso de piora, ele deve procurar um serviço de saúde. No caso do coronavírus, isso é importante porque tem vários relatos que, às vezes, ela apresenta. Uma forma leve, inicialmente, lá para o quinto dia piora. Então, é preciso ter atenção nesses casos. Um outro cuidado adicional é que computadores e celulares, eles são superfícies potencialmente contaminadas. Então, depois de mexer no computador ou celular, tem que lavar a mão. E é importante lembrar de higienizar o celular constantemente, usando álcool 70% ou isopropílico. A telemedicina vai ser uma ferramenta muito importante no enfrentamento da pandemia. Então, usem sempre que necessário.